Estamos de volta! 2h35, tudo bem Josi? Tudo ótimo Sandrito, mais uma vez aquele meu beijo Cadê aquele meu beijo gostoso? Ah, pra começar bem a semana Pra começar a semana com tudo Com aquela energia positiva lá em cima Porque aqui com a gente é assim Por cima da gente é só avião E olha lá É como eu costumo falar no início do balanço É bom a gente abrir a janela da felicidade Deixar sair energia positiva Não é uma delícia Olha, deixa eu mandar um beijo pra todas as lindezas Que estavam participando da enquete Me chamando pra viajar E querendo que eu pague a viagem Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês Eu tô quebrada Não tem como eu pagar a viagem pra ninguém Mas se vocês quiserem pagar a minha passagem Aí você vai Pagar os comes e bebes Eu vou também Eu pego minha mala Hora que eu achar E ela é exigente E aí a gente vai, tá bom? Pode me chamar que eu vou Pro Rio, pra onde? Lençóis Maranhenses Campos do Jordão Gramado Esses locais eu já conheço Mas Lençóis Maranhenses não Tem um amigo nosso que falou Que vai te chamar pra ir pro São Paulo O que que é isso? João Paulo João Paulo Primeiro São Paulo é um hotel É, João Paulo Lá no João Paulo É Ô Josi, vamos fazer o seguinte Vamos roda a vinheta Vai Bom, a gente começa a Hora da Venenosa Trazendo aí informações detalhadas Sobre a morte da Palmirinha, o Nofre, né? Que a vovó, a cozinheira Que todo mundo conhecia Aos 91 anos A apresentadora morreu em decorrência De um agravamento de problemas renais crônicos, Josi Foi, Sandrito Bom, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não, né? A gente mostrou agora há pouco Aqui no BG Uma reportagem completa Falando da morte da Palmir Nas redes sociais Através também De vários programas jornalísticos, né? Tá lotado o velório Todo mundo indo até lá Pra prestar a última homenagem Por quê? Eu vou na casa da minha avó Nossa, é uma fartura A vovó prepara um monte de coisa Então ela passava essa ideia, né? Da vovó carinhosa Que cozinhava muito bem Fez muito O Guinho que às vezes ajudava Dava uma mãozinha Porque ela esquecia Sim Os ingredientes A receitinha E aí o Guinho dava uma mão pra ela O Guinho que era aquele bonequinho Que participava com ela dos programas Então vai deixar muita saudade mesmo Muita doçura, né? Mas a gente vai guardar a Palmirinha no coração Bom, aí a gente já emenda aqui Trazendo então informações sobre outra morte Aos 41 anos O humorista Heraldo Fontini E um de seus personagens de maior sucesso Foi a... A garotinha Lili A garotinha Lili É Vamos soltar um videozinho pra gente acompanhar? Tem dois Esse é o Heraldo Tudo bom? E esse é a Lili Ah, olha só Eu tô aqui com a minha prima A Lolo Hoje a gente fez a cirurgia na Tamiris Isso mesmo E eu e a Lolo Temos tatuagem A nossa mãe teixa A minha mãe teixa Lolo O que vamos fazer com a Tamiris? Como ela não passa bem Vamos fazer a mesma cirurgia com o cachorro Isso mesmo É o Whindersson aquele ali? É o Whindersson Nunes O que é isso, menina? Vai se apagar o álcool Olha a hora Vai se apagar, menina E eu e? Oi, pessoal Tudo bom? O Heraldo fez muito sucesso Com a Lili Com outros personagens também Que não eram tão conhecidos A Lili foi o personagem dele mais conhecido Ele passou pela Praça É Nossa Por último Eu acho que ele estava em uma rádio Em Belo Horizonte Mas uma perda também Aos 41 anos Tão jovem E teve um mau súbito, Sandro É, uma coisa que pode acontecer com qualquer um O corpo, né? É uma bomba relógio É por isso que a gente tem que ter idas frequentes No médico Porque a gente já viu Inclusive mais jovens ainda Tendo mau súbito A gente não sabe, né? Isso é algo que Genético A gente não sabe A gente só lamenta, né? Um excelente profissional Um ator Um artista brasileiro Que morreu precocemente Foi um final de semana Tão triste, né? Para a classe artística, né, Sandrinha? Sim A gente teve a perda da Palmirinha Aí do Heraldo também E a Lili também Vai ficar na memória de todo mundo, né? Porque esse personagem Tanto na Praça É Nossa Quanto em outros programas de TV também Fez muito sucesso, né? A Lili com a bonequinha Tamires A minha mãe deixa Ai, que gostoso A gente vai lembrar com todo carinho Nossos sentimentos aí Para toda a família também Muito bem Ó, atenção Atenção Oi A Grande Conquista A Grande Conquista Olha só E aí, pessoal Tá todo mundo acompanhando Os 16 famosos que disputam Para entrar direto na mansão Então tem que entrar no R7, né? Tem que entrar, Sandrinha Ó, você vai entrar no r7.com Você vai votar no seu preferido Porque, olha De 16 candidatos Que nós temos Só temos 10 vagas Isso Então alguns vão ficar fora Hoje à noite você vai acompanhar Quem serão os escolhidos Hoje, às 10 e meia da noite Sucesso Ao vivasso Aqui na nossa Record TV Estreia a Grande Conquista Bom, a gente já mostrou as meninas Estamos mostrando os meninos Eu acho que dos meninos aqui Rapidinho Bruno Tálamo entra Isso Quem entra, Sandrinha? Eu acho que o Tiago Servo Daniel Toco Acho que entra também O Alexandre Suíta MC M10 Acho que entra Eu acho que é isso aí mesmo A gente acha que quase todos entram Então, vai ter que arrumar mais vaga lá E esse reality show vai ser muito bacana Porque deixa o telespectador no controle do jogo Aliás, tem uma chamadinha aí? Vamos ver Tem uma chamada bacana O bicho vai pegar, hein? 10 e meia da noite hoje Segundona Vai ter barraco A gente vai estar ligadinho Hoje ainda não vai ter barraco É, hoje é todo mundo se conhecendo Mas você vai ver quando rolar, né? Quando rolar o programa Então, esses são os 16 participantes Somente 10 vão permanecer na mansão Vamos aguardar De a grande conquista Não perca, hein? Depois do intervalo Aquele look de Bruna Marquezine Será que o look estava chique? O pessoal está esculachando Ou o look estava vulgar? A gente vai acompanhar E vamos dar o nosso parecer de moda Como conhecedores da moda Porque a gente entende, né, meu bem? Ah, top A gente não agride a moda Você fez curso onde? Em Paris Paris Pozinha Paris Vai, vamos pro intervalo Vai, até já Muito bem, estamos de volta com a Hora da Venenosa Vamos falar agora sobre o look sexy De Bruna Marquezine Que divide opiniões dos seguidores, Jô Ô Sandrito, vamos rodar o look, vai Vamos dar a nossa opinião Roda o look pra gente Tem várias fotos Ela foi em um show Lá no Rio de Janeiro E você notou que ela deixou o cabelo De uma maneira natural Sim Ela não está mais alisando as madeixas Fazendo chapinha Exatamente, o cabelo dela está natural agora Olha o look Vamos parar nesse look Tem gente que disse Que ela está maravilhosa Com a barriguinha toda chapada Está lindíssima Que ela tem esse corpo Passo mesmo E por isso Ela pode usar um vestidinho assim Mais sensual Com pouco pano Mas teve gente que falou Olha Não sei não se eu aprovo isso Essas bolinhas de gude aí Por quê? Essas bolinhas de gude Porque está parecendo É que estragaram Está parecendo o vestido da Shopee Com pouco pano Outra seguidora comentou Que estava vulgar demais Em outro comentário É inveja, né? Pois é E aí? O que a gente acha do look De Bruna Marquezine? Quanto custou? Esse vestido custou em torno de 8 mil reais Não, é caro, né? O Marquezine Não, não 8 mil reais Procura outro fornecedor A pergunta é Você pagaria 8 mil reais Desse vestido que não tem pano Com essas bolinhas de gude Eu acho que Segundo o Sandro Pires Eu acho que Não ficaria bom em mim, né? Mas É Não Querido Eu sei Primeiro Ó Vamos, vamos Se você colocar Se você colocar esse vestido Vai ser um Barriguinha Vai ser um cropped Meu querido Vai ser um cropped pra você Ô Josi Eu acho o seguinte Eu não sei Você que entende moda Você que é mulher Você que já é viajada Vai pra várias partes do mundo Nossa, achei que você ia falar Que eu sou velha Não, não Você que já Inventou a moda Na época sua Quando você era novinha Era tudo preto e branco Eu posso falar uma coisa? Colorido Apesar do comentário Dos comentários ruins Que a mulherada Desceu a lenha nela Porque falaram que ela estava vulgar Que ela não precisa Se mostrar tanto Que o corpo dela é bonito Mas não precisa colocar Um vestido vulgar Que o vestido era lá Da Chupique Não sei o que Fazendo pouco caso Do vestido dela Eu particularmente Ela usa esse estilo de roupa Não é a primeira vez Que a Bruna aparece Com um look assim Mas ela realmente Ela realmente tem um corpo bonito Eu acho o corpo da Bruna bonito Toda magrinha Eu acho que ficou esquisito De um lado meio fechado Do outro mais aberto Eu não sei Mas às vezes Não é que está na moda Os famosos gostam de causar Ela colocou o vestido Justamente para chamar atenção E eu vou além Eu continuo com aquela sensação Que ela está querendo mostrar Que ela está super bem Que ela não está abalada Com nada E ela está mesmo Olha o rostinho dela Você pagaria Parece uma saída de praia Não parece que ela está na praia Então Está usando uma saída de praia É Bom Mas é isso Dá a impressão Que a pessoa Que estava costurando E cortando Errou o corte E emendou tudo Você entendeu? E você viu que ela estava Sem calcinha também Não vi Não está aparecendo A calcinha ali Não Eu acho que ela estava Sem calcinha De repente Aqui ó Está vendo? Não aparece A marca da calcinha A marca da calcinha aqui do lado Tem invisível Aquelas que não aparecem Está para sexo às vezes É, talvez Que coloca Mas está bonita Parabéns Aos invejosos de plantão Ela está aí Linda, maravilhosa Eu achei que ela está com o rostinho Bem bonito Olhinho brilhando De repente ela já está Está apaixonada pelo menino Lá do besouro azul Isto Como que chama aquele ator? É... Barata vermelha Ah, não é ele? Eu esqueci o nome daquele menino Era o besouro Os dois andam sempre juntinhos É Que bom ver a Bruna bem De Madalainha Xolo 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 Maduenha É, mais ou menos isso Ah, Xolo Ó, a cantora Shakira Pode estar vivendo O início de romance Com o ator Tom Cruise Já vamos aumentar aqui Eles foram vistos juntinhos Já vamos aumentar Vamos, vamos aumentar O que você quer aumentar? Vai, vamos assim ó Shakira Deu um beijo no Tom Cruise Não, deu um beijo não Aí já é demais Espera aí, vamos ver se os dois estão tendo alguma coisa É, planejam filhos Né? Planejam viagem para o Brasil Shakira Tom Cruise compra geleia que Shakira gosta Nossa O Sandrito Ó, ela tá solteira Deixa a separação aí Com o Piquet E aí Ela até Mudou de Barcelona Na Espanha Para Miami Nos Estados Unidos Com os filhos A última notícia dela A gente mostrou que ela tava retirando aquela árvore Que era da avó Lá da casa da sogra Que ela falou assim Essa árvore é minha e eu vou levar Eu não sei onde ela colocou o negócio Mas ela levou a árvore embora Mas estão dizendo que esse encontro dela aí com o Tom O Tom que também tá solteiro Também tá solteiraço Os dois estavam juntinhos Ah, isso arrisca muito o Tom Eles estavam aí no grande prêmio de Fórmula 1 Lá nos States Ela foi lá pra conferir Acompanhar a Fórmula 1 E ele tava por lá também E os dois foram flagrados Será que tá tendo alguma coisa aí? Essa daqui é a Risa Risa Pum lá Nem sei quem é Mas ela tá de vela então? Eu acho que então Será que ela tá de vela? É por isso que eu quis destacar Essa daqui também é uma atriz muito conhecida Ou é ela que tá pegando o Tom? Então Eu acho que foi coincidência E quem é esse cara que tá aqui desse lado? Ah, esse eu não sei Talvez é esse que tá saindo com a Shakira Não é verdade? Mas posso falar uma coisa? Esse homem é como o vinho Quanto mais tempo passa Mais ele fica maravilhoso, não é? Olha que lindo que ele tá O Tom Fazem um belo par, né? O que que foi? Não Ah, invejoso Não Eu... Ah Para, para, para Para, para Eu acho que... É, pilotar avião eu também piloto Para Pular de precipício de moto também Ah tá, que você faz isso igual ele Pulo de paraquedas Pulo de paraquedas Pulo de paraquedas Você sabe que ele dispensa do Blê E ele mesmo faz todas as cenas praticamente Quando ele tem esses filmes de ação É Ele quer sentir adrenalina Ah, isso eu também faço Coloca aí Cala a sua boca Que você faz o que? Para de mentir logo na segunda-feira Mas eu não sei não Eu tô achando que não é a Shakira o par dele não Eu tô achando que é essa atriz aqui A Risa Risa Pong Bom, vamos continuar acompanhando Porque eu tô achando que é E botaram ela aqui no meio Só pra disfarçar e enganar a gente Ah, entendi Ah, Josi, acabou o programa Mas amanhã a gente vem Ah, tá bom, ó Fique agora com o programa Problemas e Soluções Com o Pastor Jonathan Um abraço, Pastor Bom programa O senhor e toda a equipe Amanhã a gente volta Dez pro meio-dia Com o Balanço Geral Combinado Lindezas Fiquem com Deus Ótima semana Um beijo no coração de todo mundo